O Mãos à Obra de hoje vai ser um complemento para esta mesa. Carlos, o que é que achas que está aqui a faltar para podermos almoçar? Olha, eu, para mim, faltava um banquinho. Então, vamos fazer isso. Da Lohammerley, eu trouxe estes dois troncos. Que nos vão permitir, vão servir de pés para fazermos um banco corrido para esta zona. Acho que isto é uma zona que não tem tanto espaço. Vai ter um banco que está fixo e eles podem utilizar para comer. E do outro lado, vamos pôr cadeiras. Estão corrido, mas o que é que vais pôr aqui em cima? Para fazer a parte do assento, temos estas ripas de pinto que sobraram da estante. E vamos aproveitar para fazer o banco. Muito bom. Então, quantas vamos pôr aqui? Vou pôr três. Passá-las um centímetro, mais ou menos, e vai ficar aqui o nosso banco. Para os mesmos parafiles que utilizaste ali, utilizas aqui. Olha, digo-te uma coisa. De facto, é uma excelente ideia ter reaproveitado o que sobrou daquelas laterais para fazer este banco corrido. Boa ideia lá para casa. Vamos à obra? Bora! Bom, nunca se esqueçam lá em casa de fazer o sítio. Neste ano de trabalho, o que devem fazer é fazer a medição e pôr a ripa do meio. E depois daí trabalhamos com as folgas que forem necessárias de um lado e do outro. E também não se esqueçam que este extremo e o outro extremo têm que estar exatamente a mesma medida. De seguida, é só meter parafusos. Bom, isto é uma vitola que nós usamos para fazer o intervalo entre ripas. Assim garantimos que fique certinho. Bom, o banco está pronto. Aplicamos isto tudo, parafusos. Agora não se esqueçam lá em casa. Isto é uma madeira, é uma madeira virgem. Vamos lixar para ficar, para dar um acabamento lisinho. E depois temos que pôr uma proteção. Ou verniz, ou velatura. Isto porquê? Porque uma madeira vai criar umidade, poderá criar umidades aliás, podem lixar e assim não vai acontecer isso. E outra coisa também, é que se não tiver proteção nenhuma, qualquer coisa que cai aqui vai manchar a madeira. Não se esqueçam disso.